Fala pessoal, eu sou Marcelo Teixeira, diretor da Eu Que Fiz Filmes, e hoje um vídeo extra do Garagem DSLR. Esse é um vídeo especial para aqueles que me procuram para saber como andam os projetos, o que vai pintar daqui para frente, como estão as gravações, como estão os roteios, os desenvolvimentos, quando vai haver filmagem, por favor me avisem. Existem alguns projetos que já estão em desenvolvimento. O primeiro, na realidade, eu vou seguir meu roteiro, hoje eu vou usar um roteirinho, é o próprio Garagem DSLR, que vai responder várias perguntas que as pessoas me fazem com relação a por que isso, por que você faz desse jeito, por que você faz daquele, o que você usa para isso, e como que isso acontece, tá? Tirar dúvidas das pessoas, e se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários, que eu vou anotando e vou respondendo com o tempo. O próximo projeto que eu quero falar é o Reboot de Um Sofá para Quatro. Essa ideia já estava no ar há um bom tempo, mas com o que eu tenho visto das meninas que fizeram parte do sofá, estarem ganhando um destaque na mídia, e finalmente a gente está chegando num ponto mais baixo dessa pandemia, eu acho que é hora de retomar esse projeto com novas pessoas, os mesmos personagens, mas não a mesma história. eu vou trabalhar novos roteiros, eu quero as mesmas personalidades, com histórias novas, mais redondas, mais certas. Agora eu sei onde eu errei e onde eu posso acertar dessa vez. E eu tenho acompanhado bastante o que tem acontecido em termos de séries aqui no Brasil. E eu vou tentar seguir essa linha. Fora isso, existe uma outra série, que foi uma das primeiras filmagens que eu fiz, com os meus alunos de desenho, que foi o Livro das Sombras. Foi o nosso primeiro experimento real, em que a gente ensaiou durante alguns meses, acho que foram dois meses ensaiando, e quando a gente saiu para filmar, só deu merda. Por quê? Porque a gente tinha todo o entendimento do que devia ser feito, mas não tinha experiência. E ela conta muito. E o maior problema que a gente teve foi com áudio. Na realidade, a gente não tinha nem um microfone bom, a gente tinha um microfone comum, e não tinha nem a vaga para poder segurar o microfone próximo das pessoas. Então, deu muito trabalho. No fim, eu acabei fazendo um teaser sem som. Até estar lá no YouTube, tem bastante visualização. Foi feito há muito tempo atrás, e os efeitos são muito xoxos, borocoxos. E eu quero pegar uma cena que nós não gravamos na época, que era quase impossível de se fazer, e eu quero tornar ela possível agora. É só uma cena, ela é muito rápida. Talvez tenha de um a três minutos, mas ela vai envolver bastante efeito e bastante atuação. Vamos ver o que vai dar. Isso é para breve. É o mais urgente que eu tenho na minha lista. Além de tudo, eu estou trabalhando também, na realidade, estudando bastante para desenvolver o último cara da Terra. Acontece que esse é um roteiro de ficção, e a minha ideia, que cresceu durante um certo tempo, e acabou criando uma viagem no tempo, sim, um roteiro com viagem no tempo, ele acabou ficando meio impossível de ser filmado em locações, porque a gente não tem dinheiro. Então, eu comecei a aprender Blender para poder fazer cenários virtuais, e provavelmente esse vai ser o meu primeiro curta, que vai ser gravado todo em tela verde. Eu tenho estudado um pouco das linguagens cinematográficas diferenciadas, voltadas mais para o quadrinho, para desenvolver esse curta. Então, também, ele está na espera, e está sendo desenvolvido, porque envolve muito trabalho, principalmente de pré-produção, porque quando for filmar, os cenários têm que estar prontos, as pessoas têm que interagir com os cenários, que já vão estar renderizados, pelo menos parcialmente, para ter uma ideia do que é cada um. E, finalmente, acho que o que muita gente gostaria de saber é a retomada do Duas Irmãs. Grande problema do Duas Irmãs. Ele vai acontecer, com certeza, agora que a gente está tendo essa queda violenta nos casos de Covid, mas, com certeza, também, ele não vai acontecer esse ano. O Duas Irmãs é um longa-metragem. Então, como um longa-metragem, ele exige muita gente, exige equipe, exige trabalho, exige dinheiro. Então, não tem condição de ser desenvolvido simplesmente do jeito que foi. Ah, mas da outra vez eu contribuí, não aconteceu. Bom, não aconteceu justamente por causa da pandemia. Quando a gente ia começar as filmagens que já tinha a locação do que era a casa principal, que era um sítio aqui, que ia ser alugado, simplesmente a pandemia chegou e destruiu tudo. A gente não pôde fazer mais nada, porque era muita gente num cenário e não dava para fazer isso naquele momento. Mas, agora, nós temos essa condição e todo o apoio que eu recebi da outra vez foi transformado em figurino, foi transformado em props e várias outras coisas. Nada daquilo foi perdido, porque, na realidade, o que eu precisava era justamente isso. Eu precisava da cadeia de roda de uma das personagens, eu consegui comprar, eu precisava dos figurinos, tanto que nós chegamos a fazer foto com os atores e com o figurino, mas, provavelmente, muitos daqueles atores não vão estar mais presentes, porque alguns já mudaram de cidade, outros, vamos dizer assim, podem ter envelhecido, alguns já desistiram de ser atores e tem toda uma gama. Então, o Duas Irmãs começa a pré-produção esse ano, provavelmente, para começar ano que vem e vamos torcer para que essa pandemia não volte e isso seja concretizado, porque vai ser o primeiro longa-metragem real da Eu Que Fiz Filmes. E é isso aí, pessoal. Para quem quer saber mais, escreve aqui nos comentários qual a sua dúvida que eu vou tentar responder para vocês.